Quero agora mostrar-te que o algoritmo padrão para multiplicar números pode também ser usado, não é apenas limitado à base 10. Também pode ser usado, pode ser usado em qualquer base. Mas vamos usá-lo em base 2. E base 2 é particularmente interessante porque apenas temos que saber a tabuada do 1. Então, apenas temos que saber que 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. E estamos prontos. Estamos preparados para multiplicar em base 2. Então, vamos fazer isso. Digamos que temos 9. Vamos ver. 9 será 1, 8, 0, 4, 0, 2 e 1. Então, isto aqui é 9 representado em base 2. E digamos que vamos multiplicar isto por... Digamos que vamos multiplicar isto por 7. Portanto, devemos, se conhecemos a tabuada, obter 63. Então, 7 é 1. De facto, vou colocar um 0. 7 seria 1, 1, 1. Mas isto seria aborrecido. Então, vamos antes fazer 9 vezes 5, que sabemos que deverá ser 45. Então, isto é 1, 4, nenhum 2 e 1, 1. 4 mais 1 será 5. Então, isto é 9 vezes 5. E estamos a fazer isto em base 2. Então, mais uma vez, o mesmo algoritmo. E, antes de o fazer, convido-te a parares o vídeo e a tentares usar o mesmo algoritmo que usaste para a multiplicação de base 10. Usa o mesmo algoritmo aqui. E vamos verificar se realmente obtemos que 9 vezes 5 é igual a 45. Então, assumindo que tentaste resolver, vamos trabalhar nisto juntos. Vamos começar aqui na casa dos 1s. Então, multiplicamos. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Depois, podemos ir à casa dos 2. E, como estamos a multiplicar tudo isto vezes a casa dos 2, podemos colocar aqui um 0. Mas, como é óbvio, 0 vezes qualquer um destes será uma série de 0s. Pois 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Na realidade, não teríamos que escrever isto. Mas estou apenas a fazê-lo para que possas verificar que estou a usar o algoritmo padrão. E, depois, passamos para a casa dos 4s. E, como estamos na casa dos 4s, vamos colocar alguns 0s aqui. Então, 0, 0... Estamos, essencialmente, a falar sobre um certo número de 4s, não um certo número de 1s. Então, 1 vezes isto será igual a 1. 0, 0, 1. E, agora, estamos prontos para adicionar. Agora, estamos prontos para adicionar. Então, 1 mais uma série de 0s é igual a 1. Uma série de 0s... Aqui será 1. 1 mais uma série de 0s é 1. 0s e 1. E acabamos. E, obviamente, se tivéssemos mais de 1, 1 em cada uma destas casas aqui, então, talvez, tivéssemos que transportar 1, 1. Mas, vimos isso quando adicionámos números em binário. Bom, vamos verificar que este é o número que esperamos que seja. Relembrem-se. Esta aqui é a casa dos 1s. Então, vamos ver. Isto é 1s. 2... Deixem-me escrever. Isto é 1s... 2... 4s... 8s... e 32. Então, temos... 1, 32. Será 32... mais 1, 8. E, mais uma vez, apenas temos que fazer isto porque estamos habituados a pensar em base 10. Se estivéssemos a pensar em base 2, diríamos... Oh, eu sei que número é este! E teríamos algum nome para isto. Provavelmente diferente de 45 porque 45, o nome, essencialmente, é o nome de base 10. E teremos, provavelmente, melhores nomes em termos de base 2. Alguém deveria, de facto, fazer isso. Seria um projeto engraçado. Mas, então, vamos ver. Temos 32... mais 8... mais 4... mais 4... mais 1... mais 1. Que, de facto, é igual a 45. 45. tinha 3... aqui 2 e 3... então, vamos ver. Tchau, tchau, tchau.